Meu amigo e minha amiga, hoje aqui nós vamos falar do dia que os MCs fizeram a batalha Tremê, véi Cê tá doido? Muito obrigado pela sua presença aqui Vamos acessando a nossa lista dos salves aqui, ó Porque a gente tá aqui pra fazer vídeo independente do que os outros falam Por isso que primeiro aqui, ó, o salve vai pro Gustavo Allan Cê é doido, hein, rapaz? Vamos logo que a gente vai seguir com a nossa fé acesa como se fosse uma tocha Logo depois dele aqui, ó, o salve é pro Diego Rocha É, véi, aqui a gente já pega, manda o salve E o que não presta, a gente já pratica o desapego Olha o que, o terceiro salve Tomei até um susto que é pro Eita, nego Um bagulho muito louco, obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis Se é rap, se é calme O grupo preferido dele deve ser atetado na palme Só que o fome, se tá ligado Conseguiu nessa fita pra acabar com o MC Eita aí, netário, não aponta o dedo pra mim não Que você se deu Esse é o Faustão, o viado, queimou o arroz que falou Tá pegando fogo, meu Eu chego mostrando agora que é insano Eu sou Faustão mesmo, essa é a proposta Ô louco bicho, esse mano só manda rima de costa Aí Esse é o Faustão Que com as minas não brinca Foi perder a virgindade igual os anos Se virou nos 30, é foda Mas eu fazer o que? Não adianta, mano, que eu sigo na fita pesado Já sou você Mas eu peguei a mina E logo eu falo, tô afim Você não pegou e só ficou no reclame do Plim Plim Sem dinário, sou mais original Revolucionário É que é irmão Você pega na árvore, eu pego pra revolução Pode crer a diferença da revolução É tu, é tu, você vai comigo É tá fazendo trem de gol Revolução carteirária que se apresenta pra você Apresenta pra você Pupo hipocrisia Se fosse pra P.E.V.O.I. Eu não batalhava todo dia Só pra você O que é a vida não é o pior É um batalho pra tentar mudar a cabeça dos menores Então também é uma situação social Dentro do sistema cartelário nacional Você nunca fez nada desse jeito Então pode ser E depois reclama quando eles Vêm armar do pião pra você Caralho Ô, 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 ô Vem o flow de funk Mas é mó flow de Nutella Se liga no papo moleque Já vou mandando Sabe o que eu encaixo aqui na tabaque Ele tenta até rimar no funk Mas você é mongo Você não é mandraque Pô Cara, sabão pra tritão Mano, não faz improvisação Sabe que eu tô te batendo um salvador Que agora já tá até chavão Esse cara é um fusão Mano, pra mim você não é campeão Tipo até funk Hoje eu passo por cima de você Acelerando o meu robôzão Ô, 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 ô Tô, 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 tô Sem maldade camarada não invalto Esse é o mesmo cara que paga de crime Mas não sabe pro contrato do revólvo Ao contrário Só falei que os cara lá pelo certo Sinceramente você é um retardado Ta sentando artigo aí que cê não conhece Fica falando posso que é capaz de ser cobrado Tio Ta sua boca meu amigo Sinceramente isso já irrita Pode perguntar nos quebrados ali em cima, quando lê na multidói, se papai nos incita Cala sua boca, ei, ei Mano, tem maldade camarada agora, eu não faço a mensagem Se você toma mais quebrado que você, eu vou ser curado por ele e por inventa o personagem Certo né mano? E mano agora isso aqui é besterol Cala sua boca, você usava a barretta da torre de fritar e tem dose de matron Alguém avisa pra esse cara, sinceramente a inteligência Hoje eu sou mandraka, mas refavelado não é a aparência Eu já fui emo, já fui ronqueiro, sinceramente você demorduela Mas sou favela do puta, não pela minha roupa, mas sim porque eu morro dentro da falsa FOL! 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 É? Missi, 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 missi Olha o flow, é só mesmo, missi, 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 missi O que cara nem fumou o rachixe? Mas já travou no loto, ele tá vixi, vixi, missi O que que tem problema de eu ser vice no Brasil? Chega na competição que o Johnny nunca conseguiu FOL! 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 FOL Então tu vai sair mancando que a minha cara é esburacada Olha o game tá falando que a cara é estimentada Mas só que agora eu vou batendo, não pega nada Qual que é o problema, sua cara tem esburacada Hoje eu tô com florecimento, a rua tá pavimentada Mas você é um vacilão, só que é da prefeitura Nunca acaba a construção Eu não sou só caminho, quer consertar minha cara Me empresta esse tijolinho Tijolinho, vai se fuder, falou de tijolinho O retardado aqui é você, vai Porque eu acho que você tá louco Me chame de construção pra amassar o cara de revolta Tô te batendo, que agora eu tô é tranquilinho Tique toque, desenrola e volta de ladinho Você sabe a rima em brasa Você não volta de ladinho, você vai voltar mancando pra sua casa Vai pelo palmo que eu chego tranquilo, agora no intuito Eu não gostei do jeito que você remexe Eu rimo e ainda me remexo muito Mas tá ligado, moleque no rap sofre sintoma Serve de amiguinho, picolinho de azeitona Aê, aê, aê Dá e me amarram só, foi dois vestidos Vai tomar no cu e vai dar o socozinho Aê, 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 aê Aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Mano, eu sou da firma, pique madeiraria chinesa, então você confirma. Olha ali, a montanha tá de esgordo e você também faz propaganda pra camisinha de posto. Você não aguenta rimar porque aparece, então chora. Caraca aí, você é muito bem, que atividade é de brincar com a Moeba, meu irmão de dois anos tem. Criativo, caraca que puta motivo. Suave, mas habilidade eu demonstro, eu sempre brinquei de rap, por isso virei um monstro. E aí, o que você tem que dizer, critério, a diferença é que isso eu levo a ser. É um bagulho muito sério, meu irmão, sou do MC Johnny, que vou chegar somando. Porque se liga, mano, agora no freestyle isso é um perigo, e o rap brincou, me ensinou, hoje eu brinco contigo. Brincar contigo, só que você brinca mal, e hoje eu vim botar de castigo. Porque você não tem critério, brincar é singular, eu vim pra levar a sério. Você me colocou de castigo, não, ô seu cuzão. Você que trata de castigo, e hoje eu sou sua assombração. Eu te entendei, você pode pôr o nome, fazer seu nome. De qualquer forma não dá nada, porque em vez de eu fazer meu nome, eu preferi dar nome pra minha quebrada. E aí, o que você sabe, o que você sabe, o que você sabe, o que você sabe, o que você sabe. Existe só um salvador, o outro é postor querendo ser eu. Ô seu arroba, o imposto que quer ser você. Tá bichinho, lá do que você sabe. Ô seu frustrado, deixa de ser otário. Antes de me corjar, sempre o melhor de São Paulo. Ô seu arroba, o imposto que quer ser você. Você falou que ele era a semente que você plantou. Mas sabe qual que é o problema? Tudo ou sua semente nunca germinou. E aí, aí, só um orgulho, fudeu tudo, tudo da vida. Será que nunca te falaram que puta podre não é este barriga? Você para que não tá germinando na parada, se nós tá fazendo acontecer. Olha o rap virando um esporte, vai tá chegando a passar na TV. É você não tá aí desmerecendo, tá fechando o olho e não tá vendo. Rap gênera em qualquer lugar, solita a frente, olha o rap crescendo. O rap tá crescendo. Minha semente já até germinou dentro do seu ventre. Logo mais ela vai crescer, te dá um pau aqui na frente. Por que eu faço freestyle bom? Mostrando que no freestyle, mano, eu tenho o meu som. Por isso que eu tenho o dom. E cê sabe que você é bonitinho, marrompão. Ah, meu Deus do céu, essa mina aqui tá me tirando. Sem maldade eu sou verdadeiro. Atena, tomar cuidado, comprar passagem pro RJ porque eu tô solteiro. E cê sabe que minha pele é muito quente, sabe que eu tô fazendo rima, gostando que o freestyle aqui é disciplina. Realmente você é muito bonitinho, eu vou ter que falar Santa Melanina. Serio! 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 Eita porra! O Hit, então melhor você olhar pra mim, você da blusa. Agora conheça o Hit! Vai sendo cola nesse voeiro, por isso que você nunca vai ciscar com teu pé de galinha no meu terreiro. Não! Pode crer no proceder, Abel e Caim, tem um lugar no inferno só para você. O! 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de cada dedo que já me foi apontado, você não entendeu que agora aqui preso ditado. Vocês acham que vocês fazem rap, mas sobre rap cês não tão ligado. A chuva veio só para lavar e deixar mais claro, quem manja do improvisado. O! 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 Ali não é as coisas do que o seu pai levanta o dedo dos fracos! Oh! 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 Foi a pior iconização da noite de Diga S. Baia! Ei, 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 ei! Você é horrível! Eu vou entender! Mas eu vejo o que o Zayde pra poder um empurro de nem você! Oh! 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 Eu amei o verso da tua história no seu pai! Até porque eu fico na sua ela, aquele que você nunca foi! Oh! 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 Faça o seu trabalho! Ah, dá licença, vai pra casa do caralho aí, meu filho! Enquanto você tava na rua fiatando o chá do em 2007, eu já tinha um som com a um quilo! Então pega a visão! Ué! Tá menos de ostentação, nem nada aqui nessa parada! Pois eu também adiante, eu corre! Só que não aponto, sendo que assim não julgo a sua caminhada! Oh! 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 Não é que isso? Oh! 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 Com você virada nessa? Não venha com desculpa! Eu vim brigar pra Bolido, só responde a sua pergunta! Oh! Oh! Ah, dá licença! Não tudo mudou! Você que tinha perguntado! Cadê teu trampo na rua? Ah, jê respondeu a minha pergunta! Só te afasta! É que tu é um bom entendedor! Meia intercalada basta! O INIT eu hoje te falo, eu te conheço já é de outras caminhadas Me desculpa a minha intercalada, basta na verdade ser não fez intercalada, só fez sem a decorada Sem a decorada, e você me conhece, eu sei que me conhece, nada disso é em vão Ela me conhece, vocês vão conhecê-la, joga lá no Youtube a surra da dominação Ei, do cristão eu sou do INIT, com a dominação de você chegou e tirou uma foto comigo A manifesta nessa campanha, ela me dá para a Lili, na moral, isso daqui é para o meu irmão Eu tirei foto com ela, por isso que eu digo, acompanho um amigo e faço o meu legado Tirei foto com ela porque eu a admirava, hoje eu tenho vergonha, orgulha de ter apanhado E aí quebrada, boa tarde, como é que vocês estão? Dizem que a perfeição não existe, falam que tipo tudo que é perfeito não existe, não é perfeito Então a gente separou para você um conteúdo que é quase perfeito, quando a rima sai quase perfeita Meu amigo, eu não sei, tá ligado, qual que é a concepção de cada um Mas nós estamos aqui para separar um bom material para vocês todo dia Então desce o like aqui para a gente, muito obrigado pela participação E se você quiser receber aquele salve, deixa o seu nome aqui nos comentários Porque é muito importante para a gente, a gente pode mandar um salve para você no final do vídeo, certo? Então, muito obrigado de novo, bora de vídeo aí E aí